Que existe uma rixa entre musculação e cross training, a gente já sabe, de brincadeira ou não, mas existe. Agora, existe diferença na nutrição de um atleta que faz musculação e de um atleta que faz cross training? Existe. Olha, gente, por mais que sejam modalidades que sejam semelhantes em algumas coisas, sempre vão ter algumas mudanças. Por exemplo, o cross é muito mais intenso em alguns momentos do que a musculação. Então, a gente vai precisar fazer esse acompanhamento, por exemplo, no consumo de carboidratos. De carboidratos. Exatamente. Pensa, o indivíduo está em alta intensidade, ele vai precisar ter uma predominância de uma via ali que envolve o consumo de carboidratos. Perfeito. Quer ver uma outra estratégia interessante? Suplementação. Suplementação. O que muda, por exemplo, o que um atleta de cross training consome que um atleta de musculação não consome no suplemento? Exatamente. Quando a gente pensa nessa alta intensidade, aí eu vou entrar com o raciocínio de alguns suplementos que são chamados de tamponantes. Que eles mexem naquela sensação de queimação. Sabe quando a gente está fazendo aqueles treinos e está queimando a musculatura? Sei. É exatamente um raciocínio fisiológico de acidose. E aí a suplementação de bicarbonato, de beta-alanina, pode auxiliar nisso. Ou seja, então um atleta de cross training consome bicarbonato, beta-alanina, musculação não. Não precisa disso. É uma ótima estratégia para o cross. Porque aí eu consigo diminuir essa sensação de queimação e fazer o atleta se desempenhar um pouquinho melhor. Agora, por exemplo, o carboidrato, na musculação, ele serve para ganho de volume, é isso? Isso. Para ganho de força, para ganho de volume corporal, no sentido de ganho de massa muscular. Exatamente. E no cross training? Para o cross, vai envolver um ganho de volume, mas principalmente aumento de rendimento. Rendimento. É, cross, a gente sempre fala de quantidades de trabalho, de número de repetições que a pessoa vai fazer. Entendi. Então, um é mais performance e o outro é mais anaeróbico. Exatamente. Um, eu estou focando na construção de um corpo, que é o famoso bodybuilding, o bodybuilder, ali dentro do cross, da musculação. E o outro é foco em rendimento esportivo. E agora, mesma coisa. Aquela pirâmide que tem no cross training, né? Que a base toda dela é nutrição. Isso vale a mesma coisa para o fisiculturismo, para a musculação ou não? É, é bem importante. A nutrição, ela é um pilar, né? Ela é um pilar. Assim como o treinamento é um pilar, a nutrição também é. Porque se esse atleta de musculação, ele não ingere as calorias, os macronutrientes de forma adequada, ele provavelmente não vai ter uma construção perfeita de um corpo igual ele quer. Para o cross é a mesma coisa. Se ele não ingere os macronutrientes de forma adequada, ele não vai ter o desempenho quanto ele quer. Ah, entendi. Então, se você tiver um déficit de carboidrato, por exemplo, na musculação ele vai perder volume. No cross training ele vai perder rendimento, é isso? Exatamente, exatamente. O carbo lá para a musculação está envolvida com essa construção de corpo, e aí vai impactar nesse volume, por exemplo. E para o cross ele está impactando no rendimento físico. A proteína muda muito entre as modalidades? Pode, pode ter uma modulação. Por exemplo, lá na musculação, na hora de emagrecimento, normalmente nós aumentamos a ingestão proteica para segurar a saciedade e tentar garantir um pouco a manutenção daquele ganho de massa muscular que teve. Então, o indivíduo vem de um ganho de massa muscular, ele vai entrar numa fase de cutting, que o pessoal chama, que é a diminuição de gordura corporal. Normalmente a ingestão proteica, ela sobe, porque o carboidrato vai dar uma diminuída. Agora, Jean Silvestre é mais para o cross training ou mais para a musculação? Que pergunta. Descei e saia justa. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou híbrido, eu gosto dos dois, você também? Vou entrar nessa também, eu sou híbrido, gostei dessa. Fechou então, Jean. Sou híbrido. Somos híbridos, cross training e musculação, o importante é treinar. Valeu, meu irmão, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.